Fala rapaziada, começando em mais um vídeozinho com vocês, é o seguinte, já em sequência aqui, já peguei a pistola aqui, já tô com a máscara, agora a gente vai lá lá em cima, lá dá uma bisoiada mano, porque eu não sou surdo não, eu vi um barulho de um tiro sim, então vamos vazar daqui, vamos por um lugar que eu sei por onde eu posso subir Foda que eu tô a pé mano, a pé e não tem nada pra comer, tem um negócio da água ali ó, agora pra subir lá, eu só conheço um local mano, pra gente subir ali Foda hein mano, só tem eu aqui na porra, os caras tão tudo dormindo, tenho que me arriscar aqui nessa porra Foda que eu tô só de pistola né, mas eu ouvi também barulho só de pistola, por isso que eu tenho que dar uma olhada Bom que a gente faz aquela patrulha matinal né, aqui não dá pra subir, acho que aqui dá pra subir hein rapaziada, aqui acho que dá pra subir hein, vou tentar? Acho que aqui dá, não, aqui é muito inclinado ainda, cheque aqui na frente dá? Acho que aqui dá hein, vamos ver, dá que dá, aqui dá Calma, sobe, aí, deu, 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 vou subir aqui, acho que esperto, pra ver se os caras já desceram aqui já né O caminho é bom pra gente tá subindo, os caras invadem muito aqui por aqui por cima Essa favela é muito gigante, vocês não tão entendendo mano, como eu falei já pra vocês Ela é muito gigante pra 5 ou 6 pessoas tomar conta mano, você não tem ideia, tem muito lugar pros caras podem vir velho Por isso que de vez em quando, tipo não tem como velho, tipo vem 3 ou 4 junto E a gente não sabe se o cara vem pela esquerda, pra direita, por cima ou por baixo, aí é foda mano Se a gente ficar tudo junto, aí os caras vêm pro outro lado, até a gente se organizar, já era E aí mano, como é que eu vou passar aqui agora? Aqui também dá pra passar, de boa Não tem ninguém lá Vamos subir aqui nessa valinha Dá pra subir não? Dá sim pô, que isso mano, a valinha aqui mano Vamos dar a volta, vamos dar a volta Bom que a gente vai conhecer em outros lugares pra gente poder passar Aqui dá pra passar, aqui dá, aqui dá, aqui dá Aqui dá, vai Vai mano, ah impossível mano, aqui dá velho Uns caminhos, nada a ver que não dá mano, só subir ali Um barulho de helicóptero velho Um barulho de helicóptero velho Que susto velho, aquele troço ali na cena, aquelas pontinhas Um barulho de helicóptero velho Esse aqui eu dou na volta Olha o tamanho disso aqui mano, vocês acham que é fácil tomar conta, olha o tamanho disso velho Os caras vêm de qualquer lugar afiote Vamos continuar aqui O tiro foi lá perto da base da casa do pessoal das Farc Então você viu lá que a gente também tá liberado pra poder fazer madeira Será que eu dou um tiro de aviso mano? Se eu der um tiro de aviso o cara não vai... O cara vai... Opa, opa, pode cair aqui não O cara vai ficar quietinho e vai esperar eu chegar no local né mano Não vou dar tiro de aviso não Eita, volta Que lugar é difícil de passar velho, porra Pronto, conseguimos passar de boa Foda é a água, foda é a água A gente pode ficar... Ficar esperto com a água ali, já tá quase na metade E eu não comprei Na casa do carinha ali das Farc dá pra comprar água e comida velho Se eu construir e subir na casa dele Deixa eu ver se tem alguém dele também Olha, tem um helicóptero lá embaixo mano O cara lá, o cara lá, o cara lá Quem é aquele cara lá mano? Será que é morador? Tem dois caras lá mano Vou mandar uma mensagem aqui na favela Vou mandar uma mensagem, vamos ver se é morador Senão eu vou me pregar bala nesse filho da puta Ah, morador, morador Caralho Acho que foram eles que deram um tiro Deixa eu perguntar Anônimo Olha lá o L lá vazando Nossa, algum com N velho, nem vi É com M mano Lá é morador cara Aí, falaram que não foram eles que deram tiro de pistola mano, e aí? Aí é foda hein rapaziada, a gente tem que continuar velho Anônimo Tem água e comida Aí é pra fortalecer Olha lá, esse cara lá de L Que não errava nenhum tiro Acho que eles vão me ver agora Acho que eles vão me ver agora Vou pedir pra eles dar uma comida aqui né mano, os cara tão de Yelts Bota se tiver neguinho aqui já sabe né E aí mano, vamo vindo aí Alô Ó, acho que tem alguém do PCC aqui sim Os cara tão querendo ver uma posição melhor Acho que tem alguém do PCC Acho que tem gente do PCC aqui mano Não, não, não Não, porque eu tô achando que tem alguém aqui na cidade Acho que eu ouvi um tiro de pistola Já tô tentando procurar os caras, tá ligado? Desperta, a gente tá só de rolê aí De boa A gente é morador aí Tranquilão Tá na mão Pô, vocês podiam dar uma carona com esse Helio só pra dar uma sobrevoada hein mano Ô, bora, bora Demorou, calma aí Onde você quer ir, fala tu É só dar uma passada aí por cima dos lugares aí mano Que eu vou te falando aí Calma aí, opa Se eu ficar do lado de fora aqui, vai lá Eu ouvi um tiro aqui naquele lado da direita ali mano Atrás de nós Aquelas casas ali, tá ligado? Esse lado aqui? É Direita, direita Aquelas casas da direita ali, é Na montanha Ah tá, agora Ouvi um barulho de pistola, tá ligado? Não sei se... Minha primeira pessoa aqui, vê se acha os caras Deixa eu ver aqui Ai pai, para Rapaz, são de pé de maconha, esses caras da farta Tão... Aqui ó Tá maluco? Pé de maconha? Isso daí é pé de bananeira 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 Ah, tá ligado mano Isso aqui é chave boa, não é pé de bananeira não Bananeira Pô, esse cara aqui já adiantou bastante para nós, hein Só de L Tá louco, velho Aí dá uma passada essa montanha e vai para a esquerda aí, mano É... Isso aí é aqui que faz o doce de banana Exatamente Aquela bananinha que faz o pessoal ficar rindo É... É... Doce de banana é gostoso, deixa a pessoa feliz Exatamente Exatamente Essa favela é muito grande, cara Para tipo... Algumas pessoas ficarem olhando, velho Isso aí é louco? Olha o tamanho disso, velho Sim, sim É louco Tem que ter um L desse aqui, filho Aí com um L fica de fácil, hein Você pagou quanto esse L aqui? Isso aí Caralho, acho que é 10 milhões 10 milhões, mano Caralho Esse daí do lado que comprou Tu tá traficando bem, mano Não, esse aqui não é o que comprou Quem comprou? Isso aqui é de rosinha aí Caralho É esse índios, ó Ele faz o serviço pra vocês, se vocês quiserem Preço pra vocês o águia Pode patrulhar aí pela favela com vocês Aí fica top, hein Dá pra gente dar uma patrulhada bem melhor, velho Não tá jeito aí Tinha uma dona anônima ali falando que PCC tá na cidade Que porra é essa? Pensei se eu passar a favela, fica tranquilo Eu sou da PM, mato tudo esses fudidos Ah, pode crer, mano Tem que explicar pra vocês que a gente tem uma parceria com a PM, tá? A gente não é facção A gente tem uma parceria com a polícia que é o seguinte Aqui eles sobem e ninguém dá tiro neles, tá ligado? Aqui eles podem subir, ver morador e tal Perguntar Em outros lugares não Se a polícia bota a cara eles metem bala na polícia Aqui não, aqui ninguém mete bala na polícia não É, mano, eu tô achando que os caras não estão aqui não Dá só uma passadinha nessa reta aí sua aí, mano Aí pra sua direita agora Só pra conferir, mano Você se divisa com essas duas favelas que é foda aqui Sim, sim Eu tô tentando olhar, ver se acha alguém O Breaksberg tá tudo limpo É, eu tô vendo isso Surge, mas limpo Ah, tá meio sujinho, mas tá limpo, tá de boa Falar a verdade, eu não escutei bem esse estilo não Não, eu ouvi só um, mano Eu ouvi um tiro de pistola Ali pro lado da casa das Farc ali, mano Agora Não sei se Foi da minha cabeça Ah, se tivesse alguém aqui provavelmente ele tinha dado um tiro nesse helicóptero já Já, já É E se tem já deve ter indo embora Sim, sim Quer que te leve em algum lugar pra você pegar teu carro Pô, seria uma boa, hein Tô a pé aqui Vou te deixar perto de um estacionamento que eu não posso pousar na rua Daí você desce e pega o carro Que boa Falta que eu tô de pistola aqui, né mano Tô armado O negócio que a gente pode... Olha lá, um helicóptero ali Esse helicóptero ali de quem mano? Dá só não ver a olhada aí Se for polícia, vai foder Polícia ou não é? É de vagabundo mesmo É de vagabundo mesmo Deve ser roubado Não, deixa aí É da Farc É da Farc Ah, é da Farc Não deixa quieto Pode ir embora Aí, dá pra pegar esse helicóptero gigante aí não? É da nossa direita aí? Não, esse dirigível não dá não Caralho, seria uma ajuda aí Seria uma louca, filho Nossa, o dirigível tá sumindo, mano Já tentei pousar em cima dele e não deu muito certo, vou te contar, hein Que isso Ele é cheio de gás, mano, então ele deve explodir fácil Não sei A regra da polícia é a seguinte, né? Não pode patrulhar sozinho não, né? Não, não, já já Eu vou botar patrulheiro daqui a pouco Tranquilo Tranquilo Os caras é polícia, mas tipo, estão, né? Estão de folga Valeu, valeu, rapaziada Valeu, valeu Qualquer coisa é só chamar aí no... É nóis É nóis De boa, de boa, de boa, é nóis Deixa eu guardar essa arma aqui Guarda a arma, cacete Tirar essa máscara, né? Para, bora, bora, bora Agora tem que pegar nosso carrinho e ir lá pra favela, filho Só que tem que pegar aquele carrinho gigante, não vou pegar aquele pequenininho, mano Nossa, os tirinho aqui, velho, tô achando que é tiro de polícia, tá ligado? É... É essa loja de arma, cara, sempre me engana Bora ali pegar nosso carrinho Até porque nosso carro lá tem que chamar o... O mecânico Pra tá pegando, velho Aquela porra capotou lá, velho Deixa eu subir aqui Cara, eu tinha certeza que tinha o mesmo tiro, mas... Fazer o quê? Vamos obedecer Cara, eu tenho um carro que eu vou ter que pegar depois, mano Um... Um Veloster, velho Deixa eu botar o cinto aqui O cara tem de Ferrari Fazer o quê, né? É, safe O cara tá de Velocity, ó Isso aí é louco Eu tô aqui com o meu carrinho, né? Meu carrinho básico Pá Um básico mais gigante Deixa aquele desmano ali Eu não vou ficar ali, né? Na praça Bobeando, né, tiozão Deixa eu vazar Lá pra minha favela Bora lá pra casa Tá ficando noite A gente dorme E volta no outro dia Pra dar aquela outra patrulhada, mano É assim, tio Dá uma patrulhada Acho que é de boa Pra não ser surpreendido De vez em quando A gente tá ali de boa Na favela Os caras aparecem do nada, mano Do nada, do nada, do nada Aí é foda Tá bom Fazer tipo um... Um patrulhamento preventivo Pra prevenir Que isso aconteça O negócio de ficar surpreendido Com a... Com a visita não desejada De alguns Vamos subindo na favela De boa agora Deixa eu botar a primeira pessoa aqui Ih, rapaz Tô sem... Esqueci de... Se eu tô vendo uma coisa diferente, mano Esqueci de habilitar o... O negócio pra... Botar um zoom Tirar, tipo... Aquele zoom que vocês estão acostumados, né Eu boto a primeira pessoa Já fica de boa Tipo, dá pra ver o volante Esqueci o nome agora Ele estica mais a tela Vambora, vambora Tá Tá Chegamos aqui no local Fica de boa De boa Deixa eu trancar aqui o carro Cadê minha casa? Cadê minha casa? Eu sempre... Eu arrumei a casa, mano As casas tudo igual, tá ligado? Interfone 1 Agora vamos guardar aqui nossas armas Cadê, mano? Quer guardar minha arma? Colocar... 100 Beleza, guardamos aqui a nossa arma E agora... Agora é a hora do que, mano? Agora é a hora de dormir, né tiozão? Agora é a hora de dormir, então... Deixa eu dormir aqui Então valeu, falou Tiramos o tênis aqui Valeu, falou E fui